vengo 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 Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Vamos que vamos galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais vídeo para vocês, sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal. Galera, nesse momento estou aqui trazendo para vocês, mas é uma localização, o oitavo peiote aí. Para vocês, peiote, a erva do mal, aquela transformação maligna. Então nós estamos aqui, nesta Los Santos aqui, certo galera? Nesta Los Santos aqui, bem próximo ao aeroporto, para você poder se situar, parque de diversão ali. A Los Santos aqui de baixo, acho que todo mundo já conhece essa Los Santos, não precisa de mais delongas para mostrar o mapa, correto? E bem aqui ó, próximo deste vagão aqui, deste ônibus destroçado e você vai ver aqui ó, mais um peiote, mais uma das ervas aí, para você poder coletar e assim fazer as 27 aí que eu vou trazer para vocês. Então estamos aí na oitava, certo? 8 de 27, faltam ainda 19 peiotes para trazer para vocês, e na medida do possível eu vou trazendo todos. Só que nós nos transformamos aqui ó, nos transformamos no Chop galera, estilo Chop, muito louco velho, muito louco, até o Franklin tá dizendo ali que ele é o Chop, então Rottweilerzão pesado, lindo velho. Lembra outra coisa, eu vou falar, nossa Dato, como é que empurrece? Lembra um cachorro que eu tinha chamado Max, mais uma vez eu vou dizer, o cachorro não era meu, o cachorro era do Bião, nós éramos moleque, nós tínhamos aí, ele comprou na época um Rottweilerzão desse aqui, só que era aquele porte alemão, que ele mano, é muito grande, muito louco, tá ligado? E do algão, era show de bola, o bicho comia uns 30 quilos por dia e cagava uns 40, tá ligado? E mano, era muito foda, mano, muito, muito nostálgico que você poder ver aí, um cachorrinho, estilo os bichinhos que você tinha, no caso aí já trouxe o Rafa, certo? Também trouxe aí o Billy, que era o Poodlezinho, igualzinho o Billy, branquinho, tudo bonitinho, e agora mais um dos cachorros aí, eu sempre fui apaixonado por cachorro, certo? E esse aqui é o Chop, que é igualzinho o Max, pode perguntar pro Bião depois, se vocês quiserem, igualzinho o Max, o cachorro que a gente tinha. Então vamos dar uma bela de uma tacada aqui, um vacilão que tá aqui moscando, aperta o R2, certo? O Max, o Chop aqui tá atacando o cara, vamos atacar até levar o mesmo a óbito, matamos aqui ele, então era basicamente isso, se você gostou, deixe seu like, gostou mais ainda, favorita o vídeo e não era inscrito no canal, gostou do que viu? Simplesmente se inscreva pra ficar acompanhando mais mais vídeos, as redes sociais do canal estão todas aí na descrição, nas redes sociais adicionais pra que você não possa perder nenhum conteúdo, também as pages de GTA com eu faço parte, queria mais uma vez agradecer a todos vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um forte abraço, um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas e fui!